Bom dia galera, estamos aqui no sítio da manhã, meus bichos aí, tudo bonito, saudável, peru aí Trouxe bastante com meio aí, que não está aí de folha É com meio aqui que eles não dão conta aí Têm que comer aí Trouxe catraia aí Os gansos Os gansos Os gansos Os gansos Os gansos Os gansos Os gansos